Era maio de 2022 e mais de 40 pacientes, muitos deles em estado grave, aguardavam nas duas unidades básicas de saúde do município por leitos em hospitais da região. Agora tem que esperar aquilo que Deus preparar para ele, porque se torcer para que não venha, dá outro enfarte nele aqui, um fulminante, e ele vem aparecer por falta de socorro. Situação que mais de três meses depois continua praticamente da mesma forma. Isso porque, segundo dados do consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, o CIOP, hoje, 11 pacientes estão internados na UPA do bairro Ana Jacinta. Já na UPA do Jardim Guanabara, são mais de 20 casos de internações. Nós entramos em contato com representantes do CIOP, bem como com as secretarias municipal e estadual, mas todos optaram por se manifestar por meio de nota. Em nota, o CIOP diz que esse represamento de pacientes nas UPAs da cidade se deve a uma demora na liberação de leitos nos hospitais da região por parte do sistema CROSS, do governo do estado, que faz essa regulação de vagas.